Boa boa minha família, mais um vídeo no canal Hoje é o meu último dia aqui na mansão Que eu vou subir pra fazer uns bagulho lá na Space E agora a gente tá indo ali que eu gravei um... Esses dias um barco atolado aí E vamos ver se tá aí ainda, vamos ver como que tá Vou levar meu irmãozinho pra tirar umas fotos E é isso família, vai acompanhar E aí família, chegamos aqui, o Buggy tava lá no mar Já tá aqui, já Fala aí, Inzinho Salve Você vai entrar lá? Vamos lá Entra por onde? Então vai, na frente Será que pode? Você entrou já? Tô Nossa, é mó brisa Você entrou antes das portas? É por aqui Que porta Entra logo Tá porra, Viana Ó Tem uma piorzinha aqui Pá Janela Nossa Aqui ó Cochonete Tem até um dos baú Tá prego Oi, só isso? Tem Aqui é pra dormir Que brisa Que brisa Ah não, tem um vidro aqui Aqui ó, acho que é pra pilotar aqui Da hora Vamos aí Só filma depois de ser tita Pra curar o áudio É, outras vezes Não, não sei Pensa no gulho da hora Não, tá legal Vamos, crianças Se divertindo Na Nossa, eles cavaram Se arrumados Vamos ver o nome do barco As crianças Se divertindo Nossa, para Esse barco já era Pelo menos Se não Se não tava desaparecido Aplicar Nossa, é bem Bem velho Vai tombar Vai tombar E a minha Mança a mente Não vai ser Tranquilo É Também pra terra Olha Vídeo Cuidado com o que você deseja Águas tranquilas É Papilada É Nem mais Pode ir É, caralho Ele feijou A família Já entrou lá Minha família Tá ali Nós entramos Vimos lá Como que é Mas nada demais Assim, né Da hora Tipo, ver Eu vou colocar o vídeo Que eu vi Fiz uns 3, 4 dias atrás Que ele tava encalhado ainda Não tava aqui na ponta Vou colocar aqui Antes dessa parte E é isso, família Você vai ver Foi uns 3, 4 dias atrás Que eu gravei esse vídeo Então, já desencalharam Já trouxeram aqui pra Minha família Acabei de ir aqui na mansão É Eu vou Mano, eu vou ter que subir Né Eu vim aqui só Pra dar tchau pra rapaziada Eu vou subir hoje Daqui a pouco, mano Inclusive Já arrumei minhas malas Vim aqui dar tchau pra rapaziada Só que, mano Eu volto Eu vou voltar Entendeu, família Eu vou subir E não sei quando eu volto Mas eu vou Gravando Vocês vão acompanhando E me falem Deixem no comentário Se vocês querem que eu volte Se vocês não querem Que tipo de conteúdo Vocês querem que eu grave Aqui na mansão E é isso, família Tamo junto Acompanha aí Vou gravar minha volta Vou gravar eu indo lá Pra Space Funk Pra produtora E é isso, família E família, eu tô aqui Pessoal acordou Pessoal acordou toda tarde Hoje, domingo Dá um salve, Jatay Vamos embora Deixa o like Compartilha Vai ser saudades? Não, né? Você vai embora? Tá bom? Por que? Nossa, que triste Grava a música Que tristeza? Que bom, né? Nossa, família Você não sabe como eu tô triste E você, Juan? Nossa É para o meu parceiro O ano, hein, amiga? Eu vou voltar no máximo Eu vou voltar no quarto Seu gente tá indo embora Deixa o like Babi, ele já tá vacilando Não dá nem um vídeo pra ele Ele é o maior vacilão que tem Você tá ligado, né? Mas eu vou voltar com o Clayton Você vai voltar com o Clayton? Terço ou quarto Ah Eu também vou descer Eu vou descer também Vai descer não Vai subir Não, tanto faz Eu vou embora Eu sei que isso Você vai embora? Mas volta com ele Eu vou embora Sei lá Dois dias, três dias Tem que ficar lá em São Paulo Eita Eita Os dois, três dias Nós vamos falar Fernandão, os caras estão mandando Moleque mal Deixa eu bati o carro É, os caras E aí, Gordão? É, você não Fica Dá ré, dá ré, dá ré E se dá ré, eu se gostei Bração Coloca aguento mesmo Não, o Beto Você não sabe o que aconteceu Vou explicar o que que aconteceu Eu não sou homem, não Ó Eu tava dirigindo Pum Eu tava esperando Nós só saímos de boa Na fé de Deus Foi aonde que apareceu Aquele indivíduo Mostra Qual? Menor Enzinha Menor Enzinha Ó, o Gordão abração O Gordão deu a ré Deixa eu falar o que que aconteceu Pum Eu fui Comecei a andar Aí eu fui e falei Aqui no carro Comigo só andam de verdade Eu falei Você não vai Aí eu acelerei Eu acelerei Ele subiu na janela Mano Ele ficou pendurado Os moleques Ficou te segurando Vai arrastar o que Suave Você subiu na janela Aí pum Ele tava na janela Eu tava andando Mas não tava Picar milhão Tava andando Ele manda Eu quero descer Os moleques não tinham Não tava deixando ele descer Aí os moleques falam Mano vai numa rua escura Vai numa rua escura Aí eu fui na rua escura Pum Perei na rua escura Eu desliguei o farol Quando eu desliguei o farol Família O bagulho foi o seguinte Ele desceu Quando ele desceu Eu fechei o vidro Aí ele foi pra frente Quando ele falou Volta É Não sei o que ele inventou Ele falou Mano Deixa eu ir E tal Porque ele tava tudo escuro Porque ele tava sozinho Porque eu tinha desligado o farol Aí eu fui Engatei a ré Quando eu engatei a ré Eu fui olhar pra trás E já tava na árvore Bati na árvore Mas zoou mano Deu uns prejudi Sei lá uns dois mil Nossa A família dos caras é louco Louco Aí mano Aí ele falou Mano bateu mano Nossa mano E tal Aí eu não acreditei neles Aí todo mundo desceu Como que você não acreditou Que eu ia com impacto Na batida Com impacto Eu achei que tinha sido um furaco Minha ninho Eu Mano Sou duro Pretendo tá batendo aqui Fazer um projetinho né Feliz 30 dias Mas é isso Eu vou meter mal Eu volto Eu vou voltar Você vai voltar quando? Terça ou quarta Eu vou voltar com o Cleito Mas por que você vai hoje? Tenho que gravar a música Aonde? Lá na Space Com quem você vai? Eu vou com meu pai E seu pai vai te deixar lá na Space? Não Eu vou gravar amanhã Hoje é domingo Aí eu gravo amanhã E terça ou quarta eu venho Vou falar com o Cleito E quando seu pai vai para o São Paulo Você fica aí sozinho? É Você come aonde? Oi? Você come aonde? Como assim? Você almoça Ah, aqui né? É, aqui ou lá Depende Quando eu tenho dinheiro Eu faço alguma coisa lá Ou eu fico aqui Mas acho que agora Eu vou ficar aqui direto Tipo Na goma mesmo Ah, não quero Minha família Eu tô aqui na estrada já Ou em zoom Só Estou indo embora já E é isso família Vai acompanhando Boa, boa Minha família Acabei de chegar em São Paulo Mano De falar que eu tava com saudades Mano Fiquei um mês lá na mansão Mas eu vim aqui Só pra resolver uns bagulho Eu vou gravar um som Na Space Vocês vão acompanhar Eu vou fazer um vídeo pro canal E é isso Eu vim gravar o som E mano Logo, logo Já tô na mansão de novo Que mano Querendo ou não Eu também me apeguei muito lá E é isso família Vai me acompanhando aí Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Como eu sempre falo Deixe sugestões aí no comentário É isso Tamo junto Obrigado E não se esqueça De deixar seu like Comentar Compartilhar E é isso família Tamo junto